O Compadre O Compadre, mete o dedo na viola O Compadre, mete o dedo na viola O Compadre, mete o dedo na viola Canta samba pros quilombos, quilomberto e quilombola Meu Compadre, mete o dedo na viola Já tem mente alienada e nego pisando na bola Olha só! O que é que é, meu irmão? O Compadre, mete o dedo na viola Vai! O Compadre, mete o dedo na viola O Compadre, mete o dedo na viola Vai, Menezes! Agora tá! O Compadre, faz caindo, não se engana Temos que ser mais fiéis do que a fiel corintiana O Compadre, mete o dedo na viola Calangueia no quilombo, canta samba na escola Brasileiro, tá cansado de cocada e mariola Abre o olho, meu Compadre, porque tem mandiola Atrás de um som inocente tem um fraco e uma cartola Eu já disse O Compadre, mete o dedo na viola 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 Arrepia, 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 machuca Chega